Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje um grave acidente aconteceu há pouco, no fim da tarde, na BR-116, entre as cidades de Campanário e Freinocêncio. Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em outro grave acidente também, na BR-116, entre as que foram levadas para o hospital, está uma criança. E daqui a pouco a gente conversa com um consultor da Prefeitura de Governador Valadares, que vai falar da eleição dos representantes para compor o núcleo gestor da revisão do plano diretor. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.